O Lelê, olá, olá, o Aldo vem aí, o bicho vai pegar. Tá na hora, tá na hora, tá na hora de virar. A torcida diz é alto, vai torcendo sem parar. Dá um jab e vai pra frente. Um direto e vai pra trás. Quem quiser torcer com a gente. Pode vir, não quer demais. Tá na hora, tá na hora, tá na hora, tá na hora. Tchau, Tchau. O que é isso?